Eu falei que era pra gente conversar, você não precisava ter me agarrado. Não, mas quem me agarrou foi você, Leonora. Leonora, eu também não sou de ferro, né? Então vamos combinar direitinho as coisas. Se é pra te dar aula, tem que ser tudo direitinho, no maior respeito. Eu sei que você tá querendo se modificar pra me agradar, mas tudo tem sua hora. Tudo bem, então é só você não chegar perto, tá bom? Tá. Boa tarde. Oh, meu Deus. Olha aí, Leonora, depois você diz que a culpa é minha, né? Não, mas eu só quero dizer até logo. Até logo. Até logo. Até logo. Até logo. Eu me dou na cara dessa lambizória. Eu me vou dar lacuna. Não vai, não. Não vai, Tancia, não vai. Não vai, Tancia, é bom você ter visto isso, entendeu? Porque agora você tá vendo que o Apolo não é o santinho que você pensava. Olha como é que tu falou do meu irmão, hein? Olha, você fica quieto. Ah, mas você fica muito quieto. Porque se fosse com você, esse beijo, meu amor, sabe onde é que você tava agora? Sabe? No cemitério, tá? No cemitério. Tchau. 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 Bonito, Apolo. Muito bonito, hein? Sabe o que me parecia, Apolo? Cena de novela, sabia? Me fiquei até comovida, eu. Eu já sei, Lucrécia. Sabe o que, Aprijo? Eu já sei por que a Camilinha ficou desse jeito. Ora, Aprijo, mas isso também eu sei. Ela caiu, bateu a cabeça. Mas isso tá certo. Mas por que apareceu essa personalidade de vamp nela? E eu é que sei. Aprijo, eu não me conformo. Eu não me conformo. Lucrécia, eu tenho certeza de que eu sei, Lucrécia. Sabe? Eu sei, eu sei. Foi tudo culpa minha, Lucrécia. Tudo culpa minha. Aprijo, Aprijo, vai ser arriscado, Aprijo. Arriscado, mas eficiente. Não conheço outro jeito de trazer a Rebeca de volta pra cá. Aprijo, mas será descobrir do jeito que você falou que ela é. Nós estamos perdidos. Mas não temos outra saída, temos que arriscar. Aprijo, por favor, eu preciso conversar com você. Agora não, Aprijo. Agora não, pelo amor de Deus. Eu preciso conversar com Aprijo. Mas por que não? Aprijo, por favor, Aprijo. Me conta, conta o que foi que aconteceu. Você não pode deixar assim uma mãe aflita. Olha, a verdade é que... Tio Aprijo, o que é que está, Baba? O seu pai acabou de entrar na biblioteca com o Ricardo de Pádua. Ótimo. Assim matamos dois coelhos com uma só cajadada. Vamos, Léozinho. Estou indo. Eu queria falar com dona Rebeca Rocha. Eu quero falar com você, Baba. E era só o que faltava. Mas eu já disse que não quero falar com você. Põe-os pra fora da minha biblioteca, os dois. Eu e o Léozinho temos uma proposta a fazer pra você. Uma proposta irrecusável. Rebeca, você não se incomodava. Eu queria falar em particular com a dona Aldonza. Meu santo Deus, dona Aldonza, me desculpe. Eu não podia contar com essa, estou lhe incomodando. Não, de jeito nenhum. Depois conversamos, senhora. Sem dúvida. Sem dúvida. É, senhora? Graças a ti. Oi. Ah, Lenora. Oi. Oba. Eu não conheço a senhora de algum lugar. É claro que me conhece. Já esteve em minha casa. Ah, se acuerda? Ah, isso mesmo. Você mora aqui também? Moro. E a senhora, o que é que vem fazer aqui? É a dona Aldonza Gutierrez. É a mãe daquela piruluru. É a mãe da Tancinha aqui, que o Beto está querendo casar. E eu quero conversar com ela. Sei. A gente vai lá pra dentro pra vocês... Ah, mas, dona Aldonza. Sim. Eu faço questão que depois a senhora conte pras minhas amigas a história daquele seu marido que sumiou. Sumiou? Ah, que sumiu? Que história é essa? Isso é uma história tristíssima, senhora. Meu marido sumiu e me deixou sozinha com quatro filhos para criar. Ah, coitada. Mas como? Sumiu assim, sem mais nem menos? Sem mais nem menos, Rê. Ele saiu pra comprar cigarros e... Nunca mais ela ouviu falar dele, não foi, dona Aldonza? Isso mesmo. É mesmo. Sumiu e a senhora não ouviu mais falar dele. Nunca mais. Olha. Pois é, e um homem bonito, né? Sim, que era. Ih, bonitão. Eu sei porque eu vi a foto dele lá na casa dela. Peraí. Minha nossa mãe, como a senhora deve ter sofrido, dona Aldonza. Como é que chamava esse homem? Como era o nome dele? Ricardo de Pádua. O quê? Sim, ele é conosco a minha história. Ricardo de Pádua. Ricardo de Pádua? Meus deuses.